Eu queria fazer uma pergunta, eu sou o Palhaço Pipil, sou artista de rua e queria saber como é que eu faço assim pra garantir meu tempo de trabalho, né? Garantir a minha aposentadoria. Olha, Palhaço Pipil, pra que você tenha aposentadoria, você tem que ser um contribuinte da Previdência Social. Se você não contribuir, você não terá aposentadoria. No caso de quem tem um vínculo pregatício, que não é seu caso, né? Quem tem um vínculo pregatício, fica mais fácil. Por quê? Porque você contribui uma parte do seu salário, a Previdência, e o empregador contribui com outra parte. Então, essa contribuição, ela vai até o final do contrato, até você completar um período onde possa se conjugar tempo de serviço e idade. Aí você consegue a aposentadoria. No seu caso, né? Que você não é empregado, você vai ter que procurar a Previdência Social e se cadastrar como um microempreendedor individual. Ou então como um autônomo, um contribuinte autônomo. O próprio INSS, a própria legislação presidenciária, tem também suas regras. Para dizer até quando você vai contribuir, quando você pode se aposentar, como eu disse no início, conjugando tempo de contribuição e também a idade. Aí você vai conseguir. Agora, se você se inscrever como MEI ou como autônomo, pagar uma PEP, deixar de pagar, você não vai conseguir se aposentar nunca. Transcrição e Legendas Pedro Negri